É Carnaval Bum! Carnaval Bum! É Bum, 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 Bum! Sexto Bruno Screen! Ai, 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 ai! Bum, 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 bum! Muita plume vai ter É o que você vai ver Ai, 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 ai Lá, 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 lá Pegue sua fantasia e caia na folia Ai, 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 carnaval Vamos embora, vamos embora, vamos embora Ai, 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 ai Lú, 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 lú Muita plume vai ter É o que você vai ver Ai, 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 ai Lá, 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 lá Pegue sua fantasia e caia na folia Ai, 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 carnaval O que é isso? 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 O que é isso?